Não te disse, não te disse, não te disse, não te disse Bagunça, aaaah! Portanto, não... Delícias Vídeo completo E nosso prato MasterChef de hoje Consiste em arroz e filé de frango A parmigiana, filézinho, né? É um finger food de filé E vamos lá Vamos no filézinho, a parmigiana Nessa cama de alface Queijo puxa, puxa Vamos pegá-lo na cama de alface Porque eu adoro comer com mão O arrozito ficou meio isoleito aqui Então vamos fazer algo para que ele... Eu vou colocar neste colico de molho da parmigiana Aqui em cima do arroz Olha, gente, ficou até mais apetitoso E agora sim Ai, vamos desmanchar o arroz Ai, vamos desmanchar o arrozito 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 Muito bom Sordave Bagunça Bagunça Hoje eu quero falar sobre pessoas que abalam o nosso psicológico Que nos fazem duvidar de nossa própria capacidade Elas podem ter um discursinho de que estão dando conselhos para o nosso bem Dizendo que os nossos objetivos são muito difíceis Que há muita competição Que talvez não estejamos tão preparados Elas sempre querem evitar o nosso desapontamento A nossa decepção Nas palavras delas Muitas vezes essas pessoas não tiveram coragem de ir atrás dos seus sonhos Por isso, algumas vezes até ridicularizam os nossos Dizendo que, ah, não temos mais idade para isso Que estamos fazendo papel ridículo Eu vos digo Não as deixem agir em sua mente Siga em frente Na verdade, pode ser que não dê certo Eles podem surgir como aquela motoquinha do Não te disse, não te disse Não te disse, não te disse Mas pelo menos Você tentou E tentar é muito importante Para que não fiquemos com aquilo na cabeça Do como teria sido Se Portanto, não Portanto Não deixe as pessoas podarem O seu O seu entusiasmo Por algo Tamo junto E eis aqui o nosso Bolo de frigideira Eu coloquei um tiburfinho de leite de coco Sim Além dos ingredientes que normalmente eu costumo usar Né? Quem acompanha o canal Eu já sabe Aqui Deu uma rajadinha Hum? E aí, como vocês podem perceber O queimadinho básico Embaixo E vamos Experimentar Parece que tá fofinho Passei Margarinita Sofim mesmo Delícia Sofim mesmo Tchau Música 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 Obrigado.